Eu queria pedir também, por favor, que a Cristina da Conceição estivesse se aproximando para estarmos aqui com a gente na frente. Amém? Glória a Deus! Eu quero dar duas oportunidades, mas tem que ser água na colher, bem rápido, porque nosso tempo aqui, infelizmente, é limitado. Eu queria ter três horas de culto, três horas de adoração. Ó Virgínia, seria maravilhoso, mas nós temos também um comprometimento com o trabalho e estamos sendo esmagados, mas o Senhor está nos comprometendo das coisas. Amém? Amém! Amém! Glória a Deus! 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 Se move, eu me vou desculpe, eu me vou desculpe, eu me vou desculpe, eu me vou desculpe. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Jesus, Ele te ama, Ele tem um propósito na tua vida. Talvez você não entenda hoje, mas um dia você vai entender, ainda que eu não esteja nada aqui. Glória a Deus! Glória a Deus! Alguém tem uma palavra pra Deus essa tarde? Glória a Deus! 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 Salve, amada igreja, uma paz do Senhor. Amém, irmãos! Amém! Amém, estou feliz por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado nessa tarde. Está aqui fazendo mais uma data de aniversário desse culto evangelístico. Nós sabemos que a Bíblia vai dizer ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Nós sabemos que nós fomos resgatados. No largo de onde ninguém queria chegar, nós sabemos que nós não éramos nada. Até Jesus nos resgatar, onde pessoas não queriam ir, onde pessoas falavam que não iriam dar nada. Mas vai dizer que Jesus se levou em você caído, a herói de que ninguém queria ir. Ele disse, mesmo que ninguém dá nada por ele, eu vou dar tudo. Sabe por quê? Porque existe uma pessoa, meu irmão, que ele investe naquilo que nunca ninguém vai querer investir. Porque se você ver alguém com algo que está dando bastante dinheiro, você vai querer investir com ele. Você vai querer dar lado a lado com ele. Mas se você ver uma coisa que não dá dinheiro nenhum, não dá retorno nenhum, você nunca vai querer investir naquela pessoa. Mas vai dizer que Jesus mesmo, eu e você, não dando retorno. Não tendo investimento nenhum, ele vai dizer assim, eu vou dar tudo por ele, eu vou dar tudo por ela. E esse tudo foi o sangue de Cristo lá na cruz. Permito você nessa tarde e assim agradecer a oportunidade em nome de Jesus. São tantas preocupações, tantas ansiedades que a gente acaba esquecendo dele, do Criador, esquecendo do Pai. Mas na verdade eu teria que me valorizar, porque ele é a coisa mais importante da nossa vida. Bem-me-me, bem-me, 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 claro. Eleve-me, mas olha o meu bom, onde me virar o socorro? Meu socorro vem com o Senhor, Criador do céu e da terra. Meu socorro vem com o Senhor. É o meu socorro vem presente na hora da tripulação. Meu refúgio. Fábio, e você? Quer um pra falar com o Senhor até tarde? Amém? Amém. A parte do Senhor para a igreja, amém? É motivo de muita alegria poder estar aqui nesta tarde. A Bíblia diz que o Ezequiel 37, que Deus leva a Ezequiel no vale do nosso cerco. O mesmo Deus que prefeitou Ezequiel profetizar sobre aquele vale, que não tinha vida, que não tinha esperança, é o mesmo Deus que está trabalhando aqui hoje nesta tarde. Amém. Eu queria chamar meu amado irmão para que estivesse orando pela pregadora nesta tarde. Amém? Você mesmo. Marcos. O meu Deus, meu Pai, estou aqui na sua presença, Senhor. O Senhor está escuto. É a pregadora agora. É o nome de Jesus. Amém. Amém. Eu saúdo a Mãe da Igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Eu estou feliz em rever amigos e irmãos, irmãos e amigos, né? Cinco anos trabalhando aqui na Piraquia, em vinte dias. Eu louvo a Deus porque eu aprendi, eu cresci e eu estou aqui nesta manhã para vos falar sobre Mateus capítulo 3, o versículo 2. O versículo 1 diz assim. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. E é muito interessante que eu estava falando com o Senhor, eu estava falando com o meu amorzinho. Vem aqui, meu amorzinho, por favor. Eu estava falando com o Senhor, quando o meu amorzinho chegou e falou que o pastor Fernando me convidou para ministrar. Eu falei, eu não, Deus me livre, meu amorzinho. Deus me livre, eu não vou não. Mas aí eu estava falando com o meu amorzinho que eu estava vendo umas pessoas me indicar e eu me lembrei que em agosto eu tirei férias do trabalho. E ao tirar férias, eu sonhei que eu estava pregando para um monte de gente, para uma multidão. E eu entendi que era o Senhor falando ao meu coração naquele dia. E eu sei dizer que Jesus salva, que Jesus me perta. E Deus, por amor a tua vida, por amor a minha vida, Ele me trouxe aqui nesta hora para dizer para vocês. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Ou arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E o pastor Fernando perguntou, o que é arrepender? Aí jogou para a pregadora, né? Louvado seja o nome do Senhor. Arrependimento, o que é arrependimento? Arrependimento, na minha perseguição, é mudança de atitude. É deixar de fazer aquilo que você está fazendo errado para fazer o certo. É uma transformação de vida. Todo dia o pecado invade a tua porta. Mas você diz para ele, não porque eu tenho Jesus no meu coração. Não porque eu sou uma nova criatura. Não porque quando Jesus voltar, eu quero o suplir com o Senhor. E o Senhor me mostrou uma igreja lavada e remida pelo sangue dEle. Então, o que nos cabe? Arrependermos das nossas mais atitudes. Das nossas mais ações. Nós, irmãos, vocês são? Olha só. Tantas coisas me batem a minha porta. Eu sei disso. Nós somos seres humanos, né? É uma briga que nos convida para aí onde nós não queremos ir. Mas amamos tanto a amiga ou o amigo que não queremos dizer não. Aí nós entristecemos o Senhor. E o Senhor, nesta tarde, disse para você, arrependei-vos daquilo que você está fazendo. Arrependei-vos daquilo que você está falando. Nossa, eu falei, estou só na minha casa. Ninguém está ouvindo, irmãos, não estão aqui. Mas não esqueça que você é a igreja do Senhor. Não esqueça que é você, que o Senhor está voltando e Ele quer te encontrar. Uma igreja santa, lavada e remida no sangue dEle. Então, arrependei-vos daquilo que você está fazendo hoje, que não agrada o Senhor. E toda a gente, você sai e você fala assim, poxa, Senhor, eu vou fazer isso. Aí o Senhor diz, não, meu filho, não faça. Não, filha, não faça. E aí você vai lá e faz. E eu costumo dizer, por experiência própria, que quando vamos fazer alguma coisa, que o Senhor diz, não, não é para nós fazermos. E aí é a hora que a gente se arrepende. E eu quero te convidar nesta hora, se você tem feito algo, que você tem desagradado ao Senhor, arrependa-se. Clome ao Senhor e onde mesmo, onde você está. Sabe por quê? A gente, a minha e a sua desobediência, o meu e o teu pecado, traz consequências para a nossa família. Númeras vezes, passamos por uma grande tempestade, como foi ensinado aqui, a festa que as irmãs fizeram. Problema no ar, problema com o filho. E quantos são os problemas nos lares? Quantos são os problemas com os filhos? Sabe por causa de quê? Às vezes, o único pecado é o nosso. Ah, mas eu peguei uma vez só, irmão Conceição. Eu fui lá e fiz. Então, arrependa-se. Peça perdão ao Senhor. Entre na casa do Senhor, disposto a buscar esse Deus que tudo pode, porque, nesta hora, Ele está providenciando um sorriso para a tua casa, para a tua vida e para a tua família. E eu quero profetizar que, em nome de Jesus, você há de se arrepender, porque, olha o que diz o nosso tema, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Ou seja, arrependei-vos porque Jesus está voltando e pode não dar tempo de você se arrepender. Arrependei-vos porque hoje pode ser o último culto. Mas, irmão Conceição, eu estou dizendo, ouvindo dizer, que Jesus vai voltar desde que eu era pequena. Eu posso sair daqui hoje e amanhã o meu amorzinho chegar aqui e dizer que eu não estou mais entre os viventes, porque o Senhor pode vir me buscar. E não sabemos o dia e nem a hora em que o Senhor virá nos buscar. Então, a palavra dEle nos diz o quê? Que nós temos que estar vigiando, que nós temos que estar orando, que nós temos que guardar a nossa coroa para que ninguém rompe a nossa coroa. Que nós temos que nos arrepender, até mesmo daqueles que têm nos machucado, têm nos magoado e temos que pedir perdão. Meu Deus, seja o nome do Senhor. Mas, irmão Conceição, não fui eu que fiz, eu estou certa. Para Deus não tem isso, não. Deus quer que você se arrependa. Não perdoar, arrependa-se. Xingão, arrependa-se. Porque a palavra do Senhor diz que nós não devemos falar palavras torpes, a não ser que Jesus salva, que Jesus liberta, a não ser dizer para essa multidão, arrependa-te, porque Jesus está voltando. Arrependa-te, porque Jesus tem uma igreja lasada e remida no sangue dEle. Arrependa-te, porque mesmo estando na igreja, se você não se arrepender, o Senhor voltará e você irá ficar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se daquilo que você tem feito, que não é do agrado do Senhor. Porque nós não sabemos o dia e nem a hora que Ele voltará. Mas a certeza eu tenho. E você tem que ter. Está muito próximo a vida dEle. E o Senhor não abriu, se achar de olhos. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, adorem o Senhor. Domingo, tivemos o congresso da família na minha igreja, a qual, pela misericórdia e meu amorzinho, somos líderes. E teve salvação de almas nas famílias, nos joais, na vida dos casais. E eu quero dizer para você, aquele problema que você deixou lá na sua casa, aquela angústia que está no seu coração, arrependa-te daquilo que você tem feito, que não tem agradado ao Senhor. arrependa-se e busque ao Senhor de todo o teu coração. E assim, louvado seja o nome do Senhor, para nos ressuscitar, Ele vai estar feliz, Ele vai levar a noite a dEle. Porque nós somos a dEle. E em nome de Jesus, eu quero profetizar a tua vida, a vitória da tua vida. A vitória da tua casa, eu quero que hoje, vocês se arrependerão daquilo que talvez você te desse. Eu tenho feito isso, mas isso não tem importância, isso não tem nada a ver. O nada a ver, está deixando muitos cristãos, fora da casa do Senhor, fora da presença do Senhor, deixando muitos cristãos, fora da venda do Senhor. Porque é um ponto que você diz assim, eu sei que isso é errado, mas eu vou fazer que não tem nada a ver, você já está se excluindo. Da presença do Senhor, porque o nosso Deus é Deus que tudo pode, é misericordioso, te trouxe aqui, hoje eu estaria trabalhando. Mas nas minhas férias, meus patrões pediram dois dias da minha férias, para eu trabalhar, eu fui lá e trabalhei, e quando você pensa que está fazendo para os outros, você está mandando para ti, e ele e ele olha, você está despertando, então tive dois dias, e a pronta a Deus que eu estivesse aqui para dizer, arrependei-vos, porque eu estou próximo, eu estou vendo de Deus, mas arrependei-vos porque Jesus está voltando, arrependei-vos das suas atitudes, é o Deus que tudo pode, a igreja não está lá, mas ele está vendo, e ele está, te ama tanto, 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 que hoje ele me pediu para vir aqui, e eu trazer essa mensagem, arrependei-vos, porque o Senhor está pronto, para te perdoar, o Senhor está pronto, para transformar a sua vida, o Senhor está pronto, para transformar o seu lar, e a partir do momento, que abandonamos o pecado, nós temos uma transformação, nós temos uma mudança de vida, nós temos uma mudança de atitude, e vamos ver a bênção de Deus, fluir na nossa vida, fluir na nossa casa, fluir em nosso lar, amém? E assim eu quero entregar, minha oportunidade, e que vocês venham, receber a bênção do Senhor, para a honra e para a glória, do nome do Senhor, é para sentir as bênçãos sobre a tua vida, lá no seu trabalho, lá na sua casa, e aonde quer que você passar, que alguém diga, ali vai o homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, mas primeiro, arrependei-vos, para ser reconhecido, pelo nosso Deus, amém? Agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus mais forte, irmã? Amém! Vamos ver mais uma vez, o que eu vou ver aqui, louvando o Senhor, com mais um hino, estaremos daqui a pouquinho, encerrando o nosso trabalho, em nome de Jesus. Amém! Mesmo na tribulação, posso não ver sua mão, sei que posso confiar, em Deus eu posso descansar, mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me faltar, lá do alto vem a profissão, meu milagre está em suas mãos, olharei pro alto, olharei pro alto, e reprimi na rocha, e eu verei vitória, olharei pro céu, olharei pro céu, olharei ao fogo, e eu verei, mamãe e pro céu, olharei pro céu, e eu verei, e eu verei, me deixe em suas mãos, auto. Então, me deixe em suas mãos, eu vejo e pro céu, Aba, O mundo se acaba, sai que nada vai lhe faltar, lá no alto vem a provisão, meu milagre está em suas mãos. Olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha, e eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção, e eu terei vitória, e eu terei vitória. Então confiarei em ti, e nas promessas, eis a mim, a mim, olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha, e eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção, e eu terei o testemunho, e cantarei ao mundo que tu és, meu Deus. Olharei pro alto, e eu terei vitória, e eu terei vitória, e eu terei vitória. Então só creia, que somente ele, é que te pode dar vitória. Pode mudar o quadro da tua vida, ainda hoje. Se você crer, ele pode fazer, um milagre na tua vida, e na vida da tua família, no nome de Jesus. E eu quero profetizar, na tua vida dessa tarde, que tudo irá mudar, segundo a tua fé, em nome de Jesus. Vou chamar o pastor Paulo aqui, em nome de Jesus, nosso pastor, de honra aqui, estará orando, e dando a bênção apostólica, que eles viram em trabalho nesta tarde. Gostaria de agradecer a todos, em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Irmãos, é gratificante estar aqui, junto com os irmãos aqui, e vendo que a obra, ela continua. Poderoso Deus, no nome de Jesus, nós te louvamos, te glorificamos, te engrandecemos, te exaltamos, Senhor, que toda honra, toda glória, nós exaltamos a ti neste tratado, Deus. Porque sem ti nós não somos nada. Mas quando nós queremos o que, nós perdemos todas as coisas. Como diz agora, posso todas as coisas que é que me importa a lei. Senhor, o teu povo que precisa é uma resposta, que precisa de um milagre, para Deus amado. Toca onde o homem não pode trocar nesta hora. Faz aquilo que o homem não pode fazer. Transforma aquilo que o homem não pode transformar. Abre a porta, aonde o homem não pode abrir. Dá resposta, aonde o homem não dá resposta. E exalta, aonde o homem não pode exaltar, para a glória do teu nome. Me engrandece o teu nome na vida de cada um. Exalta o teu nome, porque tu é fiel. Tu não é o homem para quem me se arrependa. Mas diz a tua palavra, Deus. Operando Deus, quem é de pedir? Não tem feitiço, não tem macumba, não tem fofoca, não tem olho verde, não tem encantamento. Quanto o teu Deus que tu ferve, sua mente te tem, saia daqui com a certeza. Que Deus te visitou e Ele é Deus que te abençoa. Em nome de Jesus. Amém. O mercado grande do Senhor. O grande amor de Deus nosso Pai. A graça salvadora de nosso Senhor, Salvador Deus Cristo, a doce consolação e a paz do Espírito Santo de Deus. Seja conosco, juntos, que aguardamos a vida do Senhor. Todos juntos podemos dizer, amém. A vitória nossa, pelo amor de Jesus, operando Deus, quem ele está. Até aqui, vamos embora dando glória, 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 glória em nome de Jesus. E agradeço a oportunidade de Jesus. Toda glória para ele. A vitória nossa, pelo amor de Jesus Cristo, a doce consolação e a paz do Espírito Santo de Deus.